E aí pessoal, tudo certo? Então estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês o super tufão Raishin que está se aproximando do arquipélago do Japão e também da Coreia. Então eu vou mostrar aqui para vocês, estamos aqui nesse site que é o wind.com e aqui a gente consegue ver o tamanho do tufão, o tamanho que ele se encontra nesse momento atualmente o Raishin se encontra em categoria 4 para 5, ele está com ventos de aproximadamente de máximos de 170, 172 então ele está aí com ventos de 172 mais ou menos. A gente pode ver também as rajadas de vento, aqui a gente consegue ver enquanto está as rajadas de vento, a gente consegue ver que está até 252 a quilômetros, 253, ó, quanto mais próximo do olho mais rápido fica. A gente também consegue ver a pressão, a gente pode ver aqui que o centro do olho, né, do tufão tá a mais ou menos 932 hectopascais, essa é a pressão do interior, né, do olho, da parte mais ao centro do tufão vocês também podem estar se perguntando qual é a diferença entre tufão e furacão, né pessoal? Então furacão e tufão são ambos ciclones tropicais, né, eles se formam obrigatoriamente em águas quentes, né, que são as águas ali do Caribe, do Pacífico, né, que são as águas que são mais quentes, só nesse tipo de zona que um sistema desse de baixa pressão pode começar a se formar. Então o furacão, ele começa sempre como uma depressão tropical, né, com ventos que variam mais ou menos de 62 quilômetros por hora. Se os ventos passarem de 62 quilômetros por hora, se torna uma tempestade tropical, daí os ventos variam de mais ou menos 118 quilômetros por hora. Agora se os ventos sustentados superarem 118 quilômetros por hora, aí começa a contagem das categorias, né, que daí ele se forma automaticamente um furacão. Então o furacão de categoria 1, ele varia com ventos de até 153 quilômetros por hora. Agora se passar disso, já vira um furacão categoria 2, que tem ventos de até mais ou menos 177 quilômetros por hora. Se passar disso, vira um furacão categoria 3, com ventos de até 208 quilômetros por hora. Agora se passar disso, vira um 4, com ventos de até 251 quilômetros por hora. E se passar disso, vira um categoria 5, que é um dos mais perigosos, né, com ventos daí de mais de 252 quilômetros por hora. Chegando então nessa categoria 5, ele pode ser tanto classificado como super tufão ou uma super tempestade ciclônica. Então respondendo a pergunta de qual seria a diferença, né, entre um furacão e um tufão, eu vou mostrar aqui no wind, mais ou menos pra vocês, qual seria a diferença. O furacão e o tufão, eles são exatamente a mesma coisa, exceto pelo local onde ele se origina, né. No caso, se ele se originar nessa parte do Atlântico Norte, aqui, ó, onde pega Estados Unidos, México, Caribe, aqui é tudo furacão, né, essa parte centro-leste do Pacífico, ó, também é tudo denominado furacão. Agora, se ocorrer o Oceano Pacífico, né, nessa parte já oriental, digamos assim, já são denominados tufões. Então essa é a única diferença entre eles, é só onde isso origina. Então o tufão Raixin, ele tá previsto pra chegar entre sábado e domingo em Okinawa, podendo ter ventos de mais ou menos 200 quilômetros por hora, com rajadas de mais de 290 quilômetros por hora, pessoal. Ou seja, é um super tufão, né, um negócio complicado. Então aqui tá aí mais ou menos o trajeto que ele vai tá fazendo, ó, pessoal. Ele vai passar ali por Okinawa, como eu falei, vai também passar pela parte sul do Japão, e vai fazer o landfall lá nas Coreias, né, tanto a do sul quanto a do norte. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje, então, a gente vai adentrar esse tufão no Flight Simulator, e a gente vai ver junto o que que vai acontecer, né. Então é isso, pessoal, bora pro game. Bom, pessoal, então, estamos aqui, ó, no Flight Simulator, vamos já aqui no mapa do mundo, aqui em condições de voo, a gente bota aí em tempo real, se a gente quer ver o que que tá rolando, né. E o avião eu vou tá escolhendo nosso mesmo daquele outro vídeo do Triângulo das Bermudas. Apesar de ser um avião pequeno, ele se demonstrou até segurando bem, né, nos ventos. Vamos com ele de novo, já tô com ele selecionado. Aqui tá o bichão. A gente vai sair daqui, ó, acho, ó, daqui. E ora, beleza? E partida. Show. Então, vamos meter bronca aqui. Pilotar. Nós estamos aqui, ó, o Porto de Ioram, pronto pra voar. Já estamos com o bichão. Nosso querido Aikon A5. Então, tirar freio de mão. Mandar o motor. No máximo. Pegar uma violô. A gente já... Manda o macho pra cima. E ele já vai começar a levantar. Aí, boa. Já dá pra recolher o trem de pouso. Altímetro. Beleza. Então, estamos levantando devagarinho. A ideia, então, pessoal, vai poder chegar até o olho do tufão, tá? Pra gente conseguir, né, obviamente. Colher os flaps. Flaps recolhidos. Então, a gente tem que ir mais ou menos pra cá mesmo. Onde já está em 1.200 pés. Parece que ele já está sofrendo. Olha, já está sofrendo já pra subir, ó. Será que ele já está sofrendo pra subir, pessoal? Ou seja, já está dando problema. Nós vamos continuar insistindo aqui. Qualquer coisa, a gente assume o modo desenvolvedor. E vai na marra. O objetivo é poder ver o tufão, né? Mesmo que não dê pra ir com o avião, a gente vai no modo desenvolvedor daí. Vamos lá. Ó, estamos subindo. Estamos a 1.000, quase 2.000. Estamos indo em direção. Alfatídico. Então, vamos dar aquela aceleradinha básica no vídeo. Quando a gente chegar mais ou menos lá perto. Quando tiver já alguma mudança, eu volto aí. Pessoal, aqui, ó. Já está começando a dar uns golpes de vento, ó. Já está meio que me jogando pros lados aqui. Vou tentar, então, ó. Caraca. Pera aí. Vou tentar controlar. Não posso perder o controle, velho. Ele está dando uns stall brabo aqui. Tentando virar pra cá, mas não está muito fácil, não. Beleza. Nossa. Caraca, galera. Nossa. Eu nem estou ainda lá. Vocês estão ligados nisso? Eu nem estou ainda lá. Um acúmulo, os nimbus, ali na frente, ó. Uma nuvenzona braba, braba. E já parece ser o tufão, né? Tentando subir pelo menos até uns 10.000 pés, pessoal. Pra gente conseguir uma altura boa, né? Pra aproximação ali. Eu estou com o manche todo pra trás, pessoal. Todo pra trás, que é pra ele não cair. Pra vocês terem noção do negócio. Nossa, pessoal. Aí, aí. Já estou querendo perder o controle aqui. E aí. Volta. Volta. Volta, filhão. Nossa. Olha. Olha como ele se perde. Nossa. Meu Deus. Caraca, pessoal. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Calma, calma, calma. Volta, meu filho. Aí. Nossa, galera. Tá fácil, não. Tá fácil, não. Tá fácil, não. Acho que vou fazer o seguinte, pessoal. Vou subir no modo desenvolvedor. Ele sobe mais rápido. Daí, solto ele um pouco mais acima das nuvens. Pra gente ver se a gente consegue ver melhor. Beleza. Modo desenvolvedor ativo. Agora a gente vai subir. Vou subir até uns 10 metros, mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez. Vamos ver se a gente consegue. O máximo dele é 15. Então, vamos aqui uns 15 metros. Show. Vou soltar ele aqui. Vou botar pro piloto da aeronave. Pra controlar. Ele consegue manter uma altura mais tranquila. Beleza. Agora estamos bem acima das nuvens. Ó. Agora dá pra ver que ele tá retinho, ó. Deixa eu ver no mapa aqui. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Bom, pessoal. Aqui a gente tá se aproximando de uma densa camada de nuvens, ó. Então, ó. Aquela parte mais branca ficou bem lá pra trás. Aquela parte mais iluminada, né. E aqui dá pra ver que já tá uma densa camada de nuvens, ó. Pessoal. Aqui a gente já tá... Deixa eu ver onde a gente tá aqui, ó. A gente já tá quase nessas ilhas aqui. E pelo que eu tô vendo aqui, o olho ele tá próximo dessa ilha aqui, ó. Cadê? Dessa ilha aqui, ó. Um pouquinho mais ou menos por aqui, pelo que eu tô vendo. Um pouquinho mais ou menos por aqui. Então, é aqui que a gente tá tentando chegar, né. Então, vamos continuar aqui. Ó, pessoal. Aqui a gente tá chegando, ó. Numa área com bastante nuvem, ó. Tá bem mais estranha essa área aqui. Bem mais do que a área que ficou lá pra trás, ó. Já era meio esquisito. Parece que ainda tem os raízes de sol, ó. Parece que tá passando, não sei. Mas ali na frente tá estranho, ó. A gente já tá quase naquelas duas ilhas, ó. E eu vou seguir um pouco mais pra cá. Então, agora eu vou ter que pegar o manche. Então, eu vou tirar aqui o... O piloto da aeronave. E... Vou virar pra cá. Parece, pessoal, que não tem vento. Não sei. Tá meio estranho, assim. Parece que tá muito calmo pra um lugar que... Era pra ter um tufão. Então, eu não sei, assim, exatamente. Se realmente estaria condizente com o ambiente, né? Na verdade, aqui, sei lá. Vou tentar subir mais aqui. Vamos ver se a gente consegue. O máximo dele é... É 15 mil, né? Vamos ver se a gente consegue subir mais aqui. Parece que tá dando uns problemas no altímetro. Essa parada é meio estranha. Tentar subir aqui, então. O vento é... Ó, até onde a gente consegue subir normal. Normalmente. A gente tá indo em direção ao olho. Então, é pra onde o vento era pra tá mais... Mais trash, né? Eita. Eita que tá dando stall. É, eu acho que ele não sobe muito mais que isso, então. Vou virar um pouquinho pra cá. Tá. E mais... Ele dá umas... Dá umas travadas, que é bem esquisito. Bom, deixa eu botar aqui, controlar a nave. É mais ou menos isso aqui. Então, vamos continuar mais um pouco aqui. Depois eu volto, beleza? Pessoal, chegamos aqui numa área mais fechada, ó. Que é aquela que a gente tava. É uma área que tá mais... Pesadona, ó. Parece. Olha o tanto de nuvem. Vamos ver o mapa aqui. Então, a gente já tá quase próximo a essa ilha, ó. O olho, pelo que eu vi aqui, ele tá mais ou menos aqui, eu acho, ó. Mais ou menos nessa distância. Pelo que parece. Então, é isso que a gente vai tentar percorrer. Não dá pra ver que já tá bem mais fechada, né? Umas nuvem mais... Mais pesada, né? Não sei explicar. Mas parece que não tem vento. Isso que é estranho. Parece que é só nuvem. Parece que não tem vento. Não sei. Mas vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu volto de novo, beleza? Pessoal, parece que a gente tá prestes a... Entrar em uma nuvem, hein? Não dá pra ver que o mar tá mais revolto, ó. Dá pra ver ali, ó. O mar parece que tá mais remexido. E a gente parece que tá entrando em uma nuvem, hein? É meio estranho a coisa. E a gente parece que a gente tá chegando em alguma parte de céu aberto, ó. Em alguma parte que dá pra ver o céu aqui. A gente tá indo certo, ó. A gente tá indo onde tá o olho do tufão. Ó, dá pra ver que o... As ondas do mar já tão bem mais revoltas, ó. Tá bem... Não sei. Mas tá bem menos pior do que eu achei que estaria, hein? Sei lá. Ó, acho que a gente vai passar por uma nuvem grande agora, parece. Logo aqui na frente. Vai até ser meio escuro, ó. Dá pra ver até o sol, galera. Não achei que a gente viu o sol, não, hein? Ainda mais tão perto do olho, assim, enquanto a gente tá. Parece que o mar tá sofrendo mais ação do vento do que o avião, hein? O que é bem estranho. Vamos entrar na nuvem, pessoal. Nossa. Olha. É pretão. Não dá pra ver nada pra lá. Zerado. Ó, já tá dentro da nuvem agora. O sol já não é mais visto. Mas logo a gente já vai sair, já. Essa é uma nuvem bem pequena. Ó, já saímos de novo. Já dá pra ver partes de... De céu. Estranho isso, né, pessoal? Ver essa parte de... De céu, assim. Sei lá. Não era de você esperar isso quando você tá perto de um... De um tufão, né? Ainda mais esse, o Reichern, que tá tão... Tão gigante. Ó, pessoal. Vamos continuar aqui, então. A gente vai mais próximo ali, eu volto. Ó, pessoal. Aqui a gente tá chegando já, ó. A gente até já passou daquela ilha. E a gente tá chegando num lugar meio esquisito, ó. Aqui na frente parece que tá... Meio turbulento. Não sei dizer. Mas tem umas nuvem grossas ali, ó. Aqui a gente tá até numa área com sol, ó. O que é bem estranho. Aqui era pra ser uma área praticamente... O olho do furacão, né? E tá assim, ó. É por isso que eu tô falando que tá bem... Bem esquisito isso. Ó, pessoal. Vamos adentrar aqui uma nuvem, ó. E agora eu não sei o que vai rolar. Ó, já estamos entrando. Não sei dizer o que tem pra cá. Eu sei que por aqui tá bem fechado, ó. Entrar aqui numa nuvem. Parece que o mar tá bem revolto, ó. Agora tá um pouquinho mais estranho, ó. Aqui era pra gente tá quase... Quase no olho, ó. Já estaria bem perto, já. E eu acho que tá bem calmo, ó. Sei lá. Achei que ia tá bem mais sinistro que isso, pessoal. Pra ser bem sincero. Até me decepcionei um pouco, hein. Expectativas foram criadas. Tá estranho, ó. Mas, sei lá. Deixa eu explicar. Se tem umas nuvens meio brabo, ó. Não dá pra saber direito. Ó, tá fechando. Entrar numa nuvem, ó. Fechou. Agora já era. Pra gente tá dentro de uma nuvem, pessoal. Tá numa nuvem fechadona, ó. Não dá pra ver nada embaixo, nada em cima. Ó. Saiu em algum lugar. Já vamos entrar em outro. Tá meio estranho, né, parada. Vou entrar em outra nuvem aqui. Vai fechar de novo. Não dá pra ver o mar ainda. Ó. Antes não dava pra ver nada. Agora ainda dá pra ver o mar. Eu achei que ia tá muito mais vento, pra ser sincero. Ó, agora de novo. Dentro de uma nuvem, não dá pra ver muita coisa. Um complexo de nuvem. É bem típico de nuvem de chuva, né? Nessas cumulonimbus. Mas que não parece ter vento. Não parece ter ação nenhuma. Contra o... O avião. A gente entrou num... Uma nuvem zona pesada, pessoal. Aqui, ó. Bem numa fenda, ó, das nuvens. Caraca. Que da hora, mano. Olha isso, pessoal. Assim que a gente chegar no olho, eu vou fazer aquele esquema de subir até o espaço. E ver o que que tem, né, pessoal? Se dá pra ver alguma coisa lá de cima, se não dá. Mas olha. Olha a grossura das nuvens. Nossa. Aqui mostrou o ar. Vamos ver aqui. Olha. Nossa. Tá dando até pra ver o som um pouco ali. Não tá vendo nada, galera. Nada embaixo. Nada em cima. Olha, pessoal. Tá aí, mano. Aqui no... Algum aglomerado de nuvens, ó. Bastante nuvem por aqui. Parece que nada é muito extremo. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Achei que ia estar muito pior, galera. Muito pior. Entrando numa outra nuvem aqui. Vral. Fechou. A gente ainda não tá no olho. Tem que ser mais um pouquinho pra cá. Então, pessoal. Eu acho que aqui onde a gente tá já era pra... Pra tá com os ventos assim... Nossa. Trash demais, mas... Sei lá. Tá paradão. Aqui eu acho que já era pra ser quase o olho do tufão. Achei que ia estar tipo que nem o vídeo do... Do triângulo das bermudas, né? Que... Tava uma ventania. Raio, é... Nossa. Tava... Quem não assistiu, vale a pena. Ó. Chegamos em algum lugar aqui. Talvez seja por aqui o olho, hein? Então, o que eu vou fazer agora? Vou desativar o copiloto. Ativar o mapa. E ativar... O modo de câmera livre, beleza? Estamos em alguma fenda de nuvens, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou subir. Vou subir até o mais alto que a gente conseguir. Rapidão mesmo. E ver o que a gente consegue ver lá de cima, pessoal. Ó. Aqui, então, tá acima daquelas nuvens, ó. Que a gente tava. Podem ver que não dá pra ver nada, ó. Até tá um céu azul ali. Mas tá zeradão. Se não tivesse nada acontecendo. Então, vamos subir mais. Vamos ver até onde a gente consegue subir aqui, pessoal. Tentar subir até lá o extremo, que era 275 mil pés. E ver o que a gente consegue ver lá de cima. Se a gente vê alguma formação de... De tufão ou não, né? Porque realmente não dá pra ver nada, assim. Bom, agora aqui a gente já tá acima de tudo, ó. Completamente. Então, estamos a 60 mil pés. E vamos subir mais. Vamos subir até o máximo lá. O máximo que der. Ó, pessoal. Tão quase chegando aqui ao limite, ó. Vai ser 285 mil. E... Vral. Chegamos. Agora, o que que eu vou fazer? Vou desabilitar. Vou pausar a simulação. E vou... Desabilitar a câmera. Beleza. Desabilitei a câmera. Infelizmente, dá pra ver que não... Que não é uma... É meio estranho, né, pessoal? Não sei explicar, assim. Não esperava que fosse assim, sei lá. Achei que ia ser uma coisa bem mais tufão mesmo, assim. Uma coisa com... Ventania e... Realmente não esperava que fosse assim. Então, aqui estamos no tufão rache. O que era pra ser, né? O tufão rache. Mas, aqui, tá bem normalzão, assim mesmo. Sei lá. Não... Não me surpreendeu, pessoal. Não me surpreendeu. É isso, pessoal. Vamos voltar aqui, então. Agora, eu vou desligar tudo. Vou desligar a simulação. Ele vai cair adoidado. Liguei a simulação. E vou deixar. Vou deixar. E mandar bala pra baixo mesmo. Vai cair com tudo. Vou tentar controlar, pessoal. Não sei se vou conseguir. Mas, vou tentar. Vamos ver como é que ele chega lá embaixo. Tá aqui, de bico. Aí, cair no meio das nuvens mesmo. Imagina esse aviãozinho no... Ih, caralho. O motor morreu. O que que rolou? Parece que eu nem consigo controlar, mas... O que que rolou? Nossa. Não, peraí. Não. Peraí. Peraí. Tudo bem. Tudo sob o controle. Tá se mexendo um pouco? É só um pouquinho só. Não é demais. A vida dele cair, pessoal. Nossa. Olha, olha, olha. Vai com balança. Nossa. Vamos tentar pousar no mar. Vamos tentar pousar no mar. Na loucura. Na loucura. Depois da decepção aqui com o tufão. Que eu achei que ia ser... Trecheira não foi, né? Opa, opa. Opa. O motor voltou. O motor voltou. Não. Apagou de novo. Apagou de novo. Ele tá como? Rodando. Peraí. Tentar estabilizar o bichão. Beleza. Tá. Agora já estamos mais no controle, aparentemente. Vamos descer mais um pouco. Descer mais controladamente. Já vamos adentrar as nuvens. Já estamos adentrando as nuvens. 28 mil pés. 36. Descendo rapidão, galera. Rapidão. 20 já. Enquanto nada de ver... Nada de ver onda. Nada de ver nada, né? Na real. Dá pra ver nada. Não chega agora, vem uma ventaninha do nada aí. Nossa. Esse brilho aí. Estamos a 12 mil pés. Não dá pra ver nada ainda. Isso é meio preocupante. Era a 6 mil pés, pessoal. E nada ainda do mar. 5 mil. 3 mil pés. Olha as ondas ali. Nossa. Olha as ondas. Tá. Movendo as ondas. Calma. Calma que o mar está revolts. Tá. Agora... A gente tem que fazer a aproximação, né? Vai tentar pousar. Agora, primeiro, o flaps. É que é o dos flaps mesmo. É, F. Aqui. Beleza. Vamos fazer o total pra pouso. Beleza. Aí, nice. Vamos ver agora devagarzinho. Os flaps já estão pra pouso. Estamos chegando, pessoal. Estamos chegando. Vamos tocar o mar. Eita, eita. Tá. Vamos lá. Nossa. Caraca. Bugou. Olha o que que eu vou lá. Embaixo d'água. Ué. Boé, galera. O que que deu aqui? Tá boiando aonde? Nossa. Que par... Que zoado. É isso, galera. Pousão na água, ó. Ficou bem desesquisito. Sei lá o que que ficou assim, ó. Bugadaço. É isso, infelizmente. Não foi o tufão que eu esperava que seria, né? Sei lá. Foi meio esquisito. Também não sabia o que esperar, né? Então, criei uma expectativa que não aconteceu. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de vídeo demora bastante. Então, por favor, deem aquele apoio. A moralzinha. Clique em gostei se vocês gostaram. Compartilhe com seus amigos que ajuda muito na divulgação. E deixe um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Ou caso você for novo no canal, clique em inscreva-se no botão vermelho ali embaixo. E ative o sininho para estar recebendo atualizações de vídeos novos. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiu. E valeu.